Os documentos, segundo Paulo Henrique, os manuscritos de Canuto de Abreu, que agora fazem parte do acervo do Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL. E aquele grupo ligado a Kardec, que recebia as mensagens dele na casa da Amélie Boudet, veja a importância disso, Kardec avisou também do desvio do grupo que estava tomando a Sociedade de Paris e pediu para distinguir os espíritas. Cuidado, hein? Tem alguns que realmente não estão agindo corretamente. Eu vou ler aqui o trecho. Não te disse, Amélie, ele está falando em espírito para a esposa, querida companheira de meus trabalhos, que era para o futuro que tinhas que olhar por ti, por mim, pelo espiritismo? Ou seja, no futuro, quando ele fosse embora, é que as coisas entrariam numa situação difícil. Cabe a ti, portanto, retificar aquilo que no momento tem sido manchado de erros. Então, ele já está denunciando que a sociedade está desviada. Cabe a ti distinguir os espíritas abnegados e devotados à nossa causa, desde há muito, que, chamados a continuar a fazer, frutificar o que eu semeei, que era a ideia da liberdade, devem, tão logo o momento de agir e seja indicado, formar uma sociedade nova, chamada a colaborar, a elaborar a continuação das minhas obras. Então, Kardec está dizendo o quê? A continuação das obras dele não estão ocorrendo devidamente, por causa de erros e desvios. E vocês têm que formar uma nova sociedade que foi a Liga, que foi criada. Essa Liga, veja, se ela não tivesse sido criada, não surgia a denúncia. E a gente não ia ficar sabendo do desvio da obra de Kardec. Então, veja, os espíritos agiram corretamente. Kardec tomando a frente em espírito. E aí ele diz, assim, por hora, consiste em preparar-te para mudar as disposições existentes em favor dessa velha sociedade, encaminhando-as àquela que vai se formar e para a qual é a tua missão velar. Olha, que coisa maravilhosa, né? E aí algumas pessoas perguntaram, mas a Amelie não fez nada? Então, veja, Kardec já estava preparando o movimento espírita, antes das pessoas ficarem sabendo que haviam agido nas sombras, como o Erasto contou, formando uma sociedade nova. Essa sociedade nova é que teve liberdade e estrutura suficiente para poder denunciar o que ocorreu. Então, se o Lemarri e o grupo estivessem embaixo do Lemarri, que foi quem causou a alteração, quem estava patrocinando o período em que a alteração foi feita, se não se criasse uma sociedade nova, isso seria abafado. Então, nós estamos agora num momento importante de resgatar a história. E também, veja, nesse momento que nós estamos resgatando tudo isso, sem que houvéssemos programado, chega às nossas mãos, às mãos da FEAL, os manuscritos de Kardec, que a gente já sabe que vão passar a limpo todas essas questões. Então, nós temos agora 730 cartas, documentos, manuscritos, manuscritos, escritos... Do próprio Kardec. Do próprio Kardec, da Meli Boudet, de Gabriel Delany, de Leão Denis, de Camille Flamarion, justamente desse grupo, mais próximo de Kardec, contando os bastidores dessa história, mostrando, inclusive, que todo esse desvio foi arquitetado antecipadamente. Então, esse período aqui de 63... Na verdade, nós temos desde 57 documentos todos os anos, até 69. Então, quando chega em 63, a gente vai ver que realmente, nos bastidores, houve uma gestão do desvio. E Kardec lutou em vida para poder que isso não tivesse efeitos grandes. O Centro de Documentação Agora e Obras Raras vem colocar tudo isso lá. É, a meta dos... Aqueles que estão nos acompanhando, receberam a notícia desses manuscritos e que estão interessados, o que nós informamos é o seguinte. O compromisso da FEAL é de tornar 100% público todo o material. Então, o movimento espírita pode ficar sossegado, que depois de tanto tempo, a gente sem ter acesso a essas informações. E mais, existem livros, manuscritos, também, a respeito da história do espiritismo. A gente tem cartas, vários documentos e obras que complementam a história do espiritismo que estavam perdidos. E a gente também tem o resgate disso. E o nosso compromisso agora, dia a dia, nós vamos trabalhar para que tudo isso se torne público e culminando com um site de livre acesso, com busca em todo esse material. E também queremos comunicar a todos que nós estamos estabelecendo um convênio para que a gente possa ajudar também a fazer o registro, fazer a digitalização dos manuscritos de Herculano Pires, de Jorge Rizzini. E todo esse material está na fundação. E na fundação é do Herculano Pires. E nós vamos ajudar os laboratórios que estamos formando para digitalizar isso de forma a ficar permanente, a gente não perder nada. E depois vamos avançar pouco a pouco na documentação toda do movimento espírita para que o espiritismo possa, no futuro, ser estudado com clareza, com detalhes, com total acesso à informação, para que a gente tenha o resgate da história verdadeira. Vai ter trabalho, hein, Paulo? É muito trabalho, são muitos anos, muita gente envolvida, mas o compromisso está firmado e é um dever que a FEAL assumiu e a gente está ajudando. Então a FEAL está cumprindo a sua missão da divulgação plena do espiritismo, o espiritismo verdadeiro.